. Os livros que vão ser usados no ano que vem. E ainda nesta edição do NBR Notícias. População pode dar sugestões para as regras do indulto natalino 2013. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais qualificação e acesso ao mercado de trabalho. O SISUTEC, que oferece vagas em cursos técnicos, é uma forma de ajudar na hora de conseguir o emprego. O sistema utiliza a nota do último Enem e está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira. Até agora, mais de 240 mil candidatos já se cadastraram no programa. A geração de emprego no país vem crescendo. Segundo o último levantamento do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho, no mês de junho, o Brasil gerou 123 mil vagas. O total no ano passa de 820 mil postos de trabalho gerados. Mas a demanda de mão de obra qualificada não está dando conta dessa crescente oferta de emprego. Vários setores econômicos têm ressaltado a necessidade de elevação da escolaridade e de formação profissional, especialmente de técnicos de nível médio. Por isso, o governo vem criando ferramentas para aumentar a mão de obra qualificada no país. Primeiro, criou, em 2011, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Esse programa amplia a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica em instituições federais. Agora, o que se busca são formas de fazer com que os estudantes tenham acesso a esses cursos, também em instituições privadas. Foi criado, então, o SISUTEC. Com o SISUTEC, nós estamos fazendo um esforço adicional. Ou seja, nós estamos envolvendo, mobilizando, além das redes que já ofertam pelo PRONATEC, as escolas técnicas federais, as escolas de educação profissional dos estados, o Sistema S, nós estamos também mobilizando as redes privadas, especialmente as escolas técnicas profissionais e as instituições de ensino superior, que são bem avaliadas pelo MEC. A vantagem de fazer o curso técnico é que você entra na faculdade já com um pouco mais de preparação, você já sabe a área que você quer. E mesmo que você não queira entrar na faculdade, você já tem qualidade para entrar no mercado de trabalho e conseguir oferecer alguma coisa na profissão que você se estabeleceu. Você vai ter algo a mais para oferecer e sempre a área de trabalho. Você vai conseguir um emprego bem mais fácil do que quem tem experiência alguma. Os estudantes vão ser selecionados pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São quase 240 mil vagas. E para quem busca um curso técnico, o que não falta é opção. Eles vão desde design em moda e técnico em cozinha, até mecânica e eletrônica. Às vezes você aprende mais no curso técnico que no ensino superior. Murilo é coordenador dos cursos técnicos de uma instituição de ensino particular em Brasília. Professor experiente, ele garante que os cursos técnicos são uma excelente oportunidade para abrir as portas do mercado de trabalho. O ensino técnico ocorre em um ano. E essa é a grande diferencial entre o curso de graduação e o curso técnico. Uma formação rápida e uma grande inscrição no mercado de trabalho. Lembrando que as inscrições terminam na próxima segunda-feira e podem ser feitas pelo site do SisuTec. Nesta edição, estão sendo ofertadas quase 240 mil vagas em cursos técnicos. E quase 500 alunos se formaram hoje em Osório, no Rio Grande do Sul, nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento e também inaugurou oficialmente as novas instalações do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O campus de Osório é o 12º do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. A unidade, que funcionava de forma provisória há cerca de três anos, foi oficialmente inaugurada nesta sexta-feira e vai contar com salas de aula e laboratórios. O investimento é de 3 milhões e 600 mil reais. Atualmente, 370 alunos já estudam no campus. A maioria faz cursos de formação técnica enquanto terminam o ensino médio. Quando eu vim para cá, tinha entre escolher a informática e a administração. Eu escolhi a administração, que eu gostava mais, e é muito importante, porque é para a vida da gente, para todas as decisões é necessário. Isso está sendo muito bom já para mim desde a cidade. O técnico vai me ajudar muito na área que eu quero seguir, porque vai completar o curso que eu vou escolher, então vai ser muito bom. O campus de Osório tem 37 professores habilitados para cursos de informática, administração, guia de turismo e processos gerenciais. Os nossos alunos vão conquistar não apenas uma formação profissional, mas também uma formação de cidadãos. Nós temos tanto as atividades profissionalizantes quanto as atividades lúdicas. Nós temos coral, isso vai inserindo, integrando e fazendo uma formação completa dos nossos cidadãos. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, coordenada pelo Ministério da Educação, já cobre todos os estados brasileiros, oferecendo, além de cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas, mestrado e até doutorado. Aqui no campus de Osório também são oferecidos cursos gratuitos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O programa tem foco na formação de mão de obra profissional e técnica. E nesta sexta-feira, ocorreu a formatura de cerca de 480 alunos do programa. O Pronatec tem três eixos, formação complementar ao ensino médio, profissionalizante e de formação de beneficiados pelo Plano Brasil Sem Miséria. Essa capacitação, ela é fundamental para o Brasil. Nós precisamos de ter uma ênfase na educação por todos os motivos. Eu acho que a gente não pode parar de estudar. Estudar é algo que vocês vão ter de buscar sempre. Porque sempre que você tiver um curso, fizer uma especialização, você melhora a sua capacidade. A presidenta Dilma Rousseff comentou ainda sobre índices econômicos deste ano, como o recuo da inflação em julho e a criação de mais de 820 mil empregos em seis meses. A inflação no Brasil está completamente sob controle. A inflação de maio foi menor que a inflação de abril. A de junho menor que a de maio. E a de julho foi das menores de todos os julhos passados no Brasil. Foi 0,03. Este governo é um governo que tem compromisso com o emprego, tem compromisso com a redução da inflação e tem compromisso com o bem-estar da sua população. Por medida de segurança e combate a fraudes, os bancos que fazem os pagamentos dos benefícios do INSS vão ter seis meses para atualizar o cadastro dos segurados. Para que isso aconteça, quem recebe do INSS terá que comparecer aos bancos para comprovar informações e renovar a senha. Quem não puder ir até as agências por motivo de doença, dificuldade de locomoção ou porque mora fora do país, pode fazer a prova de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS. O prazo final para a ida aos bancos é 28 de fevereiro do ano que vem. A terceira conferência global sobre o trabalho infantil vai ser em Brasília no mês de outubro. Mas a prévia já começou. Hoje o debate foi sobre a contribuição do Brasil, a contribuição que o Brasil deve mostrar no encontro. Meu pai me obrigava a trabalhar. Comecei a trabalhar com ele com seis anos de idade. Ajudava ele a cuidar dos cavalos, cortava capim. Ele tinha uma fazendinha abaixo de casa. Então, toda hora eu tinha que estar lá olhando os animais. Ele tinha o ferro velho, eu comprava as coisas do ferro velho para ele. Ele tinha vaca, eu tirava leite de vaca para ele. Às vezes dava à noite, assim, por volta das onze horas da noite, meia-noite eu estava entrando no meio do mato para caçar as vacas para ele. Essa é a história de Júlio César Evangelista, natural de contagem em Minas Gerais. Ele foi vítima de trabalho e exploração infantil. E só conseguiu sair dessa condição quando denunciou o pai ao Conselho Tutelar. Hoje, aos 17, tenta recuperar um pouco da infância perdida. Fui para a casa de uma outra tia minha. Fiquei lá, estou lá até hoje. Ela me trata bem, sabe? Eu preciso de conversar alguma coisa, eu sento com ela, com meus tios e converso. Eles me dão super moral, me dão super apoio. Agora que eu estou começando a ter minha infância. E quando eu era pequena, eu não tive, sabe? A estudante Tamires, moradora de Arapiraca, em Alagoas, também sofreu com trabalho infantil. É muito complicado você carregar um balde enorme de estrume pelo caminho e estar botando um fertilizante. É muito, muito, muito dolorido. Tipo, no final do dia eu ficava de morrer, não aguentava nada. Minhas pernas, meus braços ficavam todos tremendo. Porque é muito difícil. Só com a ajuda do Conselho Tutelar local, ela conseguiu reverter essa situação. Mas casos como o de Júlio César e da Tamires têm diminuído no país. O Brasil conseguiu bons resultados no combate ao trabalho infantil. Entre 1992 e 2011, o número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil caiu 57%. Por esses resultados, o Brasil foi escolhido para sediar a terceira conferência global sobre o trabalho infantil, que deve acontecer aqui em Brasília entre os dias 8 e 10 de outubro. Nesse encontro preparatório, estão sendo discutidas as contribuições que o Brasil vai apresentar na conferência global. Nós estamos com uma plataforma que está debatendo os principais eixos de políticas e de ações que os parceiros sociais e os governos vêm fazendo. Que são a área de proteção social, a área de mercado de trabalho, a área de educação e capacitação e profissionalização. Se tem um jovem que sofre alguma agressão, que passa por alguma coisa do tipo, não tenha medo. Porque é com coragem que a gente consegue vencer tudo. Nem que você chegue a dialogar com alguma pessoa, mas tenta buscar a forma de acabar com isso. Porque a exploração infantil e o espancamento não precisam. E como forma de levar dignidade e cidadania às vítimas de violência, foi criado o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O sistema será formado por comitês e mecanismos estaduais de combate e prevenção à tortura. Além de conselhos penitenciários, estaduais, corregedorias e ouvidorias de polícias. Sobre o assunto, eu converso com a Ana Paula Moreira, da Coordenação Geral de Combate à Tortura. Boa noite. Como vai ser estruturado o sistema e o Comitê de Combate à Tortura? Quem vai fazer parte? Boa noite, Priscila. O sistema é formado por órgãos constituintes, que são o Comitê Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o órgão do DEPEN. E entre esses órgãos que você já citou, podem integrar o sistema outros órgãos e instituições que trabalham com o tema de prevenção e combate à tortura nos estados e em municípios. Então, nós esperamos contar com conselhos de direitos, conselhos tutelares, órgãos do sistema de justiça, da vara de infância, da área prisional, enfim, uma série de órgãos que já trabalham com isso nas suas regiões e que agora poderão ser agregados ao sistema, trabalhar integradamente. Na prática, como esse sistema de combate à tortura vai funcionar? Olha, o foco principal desse sistema é trabalhar com a discussão das políticas e ações de prevenção e combate à tortura e também com a grande novidade que é o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um grupo de 11 peritos que vai ser constituído, especialistas na área de prevenção e combate à tortura, que vão visitar os locais de privação de liberdade, fazer recomendação aos governos, aos gestores, à sociedade em geral. E isso é uma mudança de paradigma, é tratar a prevenção à tortura como um grande e forte instrumento para erradicar essa violação. Muito obrigada pelas informações. A instalação desse Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é um compromisso já adotado com as Nações Unidas pelas principais democracias do mundo. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. E os processos sobre torturas praticadas por agentes públicos durante a ditadura militar foram digitalizados e agora estão na internet. A ideia é facilitar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. O site disponibiliza um acervo de mais de 900 mil páginas de processos que revelam torturas praticadas por agentes públicos durante a ditadura militar. O projeto conta com o apoio da Comissão Nacional da Verdade. Nós vamos agora contratar um número significativo de pesquisadores para trabalhar nesses arquivos, arquivos materiais tanto do Arquivo Nacional, que nós ajudamos a digitalizar, conseguindo recursos para isso, como arquivos dos DOPs dos estados, também são arquivos que nós temos que procurar, como os arquivos, o grande acervo da Comissão de Anistia, onde há mais de 70 mil depoimentos que devem ser pesquisados, inclusive são documentos muito significativos, são processos muito significativos, porque trazem também uma documentação comprobatória. O Brasil Nunca Mais Digital disponibiliza a cópia integral dos arquivos reunidos nos anos 1980 pelo Conselho Mundial de Igrejas e pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. O site também conta a história do projeto realizado em segredo durante a ditadura e que reuniu cópias de mais de 700 processos que tramitaram no Supremo Tribunal Militar do governo ditatorial contra presos políticos. No site, é possível pesquisar acervos relacionados, vídeos e fotos. A ideia é que a iniciativa no mundo digital repita o sucesso do livro Brasil Nunca Mais. Essa iniciativa do Ministério Público e de outras entidades de fazer o Brasil Nunca Mais digital, qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão do mundo, por um clique, sabe as informações que tem aí. Quer saber do seu processo? Liga lá. Quer saber como foi o seu advogado? Liga lá. Quer saber como foi a sua tortura? Liga lá. Quer saber como foi a sua sentença? Liga lá. Esse é um salto de qualidade que vai impulsionar para frente, adiante, até o fim, o trabalho das demais comissões nacional da verdade. A expectativa é multiplicar as pesquisas sobre direitos humanos que tenham o Brasil Nunca Mais como referência e, além disso, impulsionar trabalhos que digam respeito à própria história do Brasil Nunca Mais. Ou seja, entender como que a sociedade brasileira, em plena ditadura, foi capaz de, através de algumas pessoas, de uns verdadeiros heróis, produzir aquele que é um documento internacionalmente reconhecido como uma iniciativa da sociedade civil pela verdade, que não tem paralelo em outros lugares do mundo. Isso é importante que se diga. O Brasil Nunca Mais é uma referência internacional pela capacidade da sociedade civil e das igrejas se unirem em propósito de direitos humanos. Para ter acesso às informações, basta acessar o site que aparece na tela. Termina na próxima segunda-feira o prazo para que professores, diretores e coordenadores pedagógicos indiquem pela internet os livros didáticos que serão usados a partir do ano que vem por alunos dos anos finais do ensino fundamental. Serão selecionadas obras de português, matemática, história, geografia, ciências, inglês e espanhol. É preciso que sejam escolhidos livros de duas editoras diferentes para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tenha a opção de negociar com as editoras. E está prevista a compra de quase 90 milhões de exemplares para 13 milhões de estudantes. Todos os detalhes estão no site do FNDE. Experiências bem-sucedidas de gestão do Bolsa Família vão ser premiadas. A repórter Carolina Becker tem os detalhes desse prêmio. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É o prêmio Rosane Cunha, edição especial dos 10 anos do programa Bolsa Família. Podem participar gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Cláudia Badini, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, diretora. Que tipo de iniciativa vai ser premiada e quem pode participar? Bom, o Ministério do Desenvolvimento Social vai premiar todos os tipos de práticas inovadoras e bem-sucedidas, tanto da gestão municipal quanto da gestão estadual. Então, todos os estados e todos os municípios podem e devem inscrever suas práticas para participar. Como que deve ser feita a inscrição e até quando? Basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social. Lá tem um banner do prêmio Rosane Cunha e lá ele vai ter todas as instruções, todas as regras sobre o prêmio e lá ele mesmo lhe faz a inscrição. A senhora pode citar práticas premiadas em outras edições que ajudaram a melhorar a gestão do programa Bolsa Família? Em edições passadas, nós tivemos práticas de cadastramento de populações quilombolas, populações indígenas, populações ribeirinhas que são adotadas até hoje, que nós chamamos hoje de busca ativa. Nós temos ações e estratégias que fizeram a inclusão produtiva de beneficiários do programa Bolsa Família e também tivemos várias ações premiadas com acompanhamento de famílias, acompanhamento intersetorial, saúde, educação das famílias beneficiárias do programa. Obrigada, diretora, pela entrevista. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de agosto. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Hoje, no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, vamos falar sobre uma consulta pública que tem como tema o indulto natalino deste ano. O indulto é um benefício concedido no fim do ano que acaba com as penas de alguns presos. A consulta pública sobre o tema vai até o próximo dia 23. Edson Feliciano tem 40 anos e mora em Brasília. Hoje, ele trabalha em um órgão público do Distrito Federal. Mas, há algum tempo, sua realidade era bem diferente. Ele ficou preso por mais de cinco anos depois de ser condenado pela justiça. No final de 2010, Edson começou a reescrever sua história. Ele foi beneficiado com o indulto natalino, medida que libera o preso antes de ele terminar de cumprir a pena. O indulto natalino tem regrinhas para serem cumpridas, no qual eu fui cumprir essas regrinhas. Bom comportamento, tempo de pena cumprido, entendeu? Esses quesitos todos contam, que é analisado pelo juiz da vara de execuções penais, VPEMA. O indulto natalino é diferente da saída temporária, quando o detento é liberado por alguns dias, geralmente em datas comemorativas, como o dia das mães, por exemplo. Já o indulto natalino é concedido por meio de decreto presidencial no final de cada ano e libera o preso de cumprir o restante da pena. As regras para o indulto natalino são definidas todo ano pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E a sociedade também pode participar desse processo, enviando sugestões sobre o decreto até o próximo dia 23 de agosto. A população pode opinar sobre os critérios para o indulto, relatar experiências dos anos anteriores em seus estados ou mesmo fazer críticas. Toda a elaboração do decreto vem a partir da realidade local. Então a participação da sociedade informando o que está acontecendo nos seus estados, avaliando o impacto dos decretos anteriores, dando sugestões a respeito do que é melhor para aquele estado, faz com que os critérios sejam melhores elaborados. Então a participação é bastante importante. É uma sensação de dever cumprido. Você tira toneladas das suas costas, entendeu? Errei? Errei. Então, cumpri com a minha obrigação, respira, você levanta a cabeça, você... É como você pode dizer, você nasce de novo. As sugestões sobre o indulto natalino podem ser enviadas por e-mail, fax ou correspondência para o endereço do Ministério da Justiça na esplanada dos ministérios. Foi anunciada hoje a primeira consulta pública para que empresários e trabalhadores do sistema portuário conheçam as propostas de arrendamento de áreas dos portos de Santos e do Pará. Os investimentos devem chegar a 3 bilhões de reais. É mais uma medida da Lei dos Portos que pretende ampliar e modernizar a infraestrutura portuária brasileira. No total, vão ser cedidas à iniciativa privada 31 áreas, englobando o Porto de Santos e os portos do Pará. Os investimentos são da ordem de 3 bilhões de reais. A consulta pública anunciada nesta sexta-feira pela ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e pelo ministro-chefe da Secretaria Especial de Portos, Leônida Cristino, vai ficar disponível entre 12 de agosto e 6 de setembro. Assim, os interessados no ramo portuário vão conhecer as propostas de contrato de arrendamento e sugerir melhorias. O edital de licitação será publicado no dia 25 de outubro e o leilão está marcado para 25 de novembro. Os critérios de seleção das empresas são o de maior movimentação de cargas e o de menor tarifa. Tenho certeza que a contribuição do setor privado, dos operadores, mas principalmente do setor produtivo, que é o usuário do sistema portuário, vai ser muito importante para que a gente possa ter uma excelência no leilão desses terminais. Em 2012, o Porto de Santos movimentou 105 milhões de toneladas. Com a chegada da iniciativa privada, o governo espera um aumento de 27 milhões de toneladas de capacidade em até cinco anos. Já nos portos do Pará, a movimentação de cargas foi de mais de 22 milhões de toneladas e é esperado um acréscimo de cerca de 21 milhões de toneladas. O arrendamento de áreas de portos públicos faz parte do programa de investimento em logística, que prevê a integração de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. O objetivo é melhorar o escoamento da produção e aumentar a competitividade do país. Nós queremos que os nossos portos sejam eficientes e os nossos produtos, produtos brasileiros, sejam mais competitivos no mercado internacional. Para isso, nós precisamos de portos, precisamos de rodovias, ferrovias e hidrovias. E o governo está trabalhando num investimento extraordinário, que nunca aconteceu no Brasil. 240 bilhões de reais. Por isso, eu acho que o Brasil, pela primeira vez, tem o planejamento importante, não apenas na área portuária, mas em toda a logística de transporte do nosso país. A consulta pública pode ser acessada a partir de segunda-feira, dia 12 de agosto, no site da Secretaria Especial de Portos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.